Música Muitos jovens brasileiros fazem parte da estatística de adolescentes que vivem vulnerabilidade social. Em alguns casos, são raras as chances de continuar os estudos e conseguir o emprego dos sonhos. E é com o objetivo de oferecer uma oportunidade para inserir estes jovens no mercado de trabalho que a Fundação para Infância e Adolescência, a FIA, e a TV Degaze oferecem oficinas de capacitação em diferentes áreas. Hoje eu estou recebendo no Papo de Juventude uma galera que fez parte da oficina de TV da FIA e da TV Degaze. Dar uma chance de crescimento pessoal e profissional para jovens de baixa renda é uma forma de diminuir a exclusão social. Quem também está aqui comigo vai participar dessa conversa é o psicopedagogo Eduardo Caon, que é o criador e coordenador do projeto de oficina dessas duas TVs, TV FIA e TV Degaze. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Caon, pela sua presença. Vamos começar, para quem está nos assistindo entender, como que surgiu a ideia desse projeto que começou na TV Degaze e se expandiu para a FIA, que, para lembrar também, a FIA é vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos aqui do governo do Estado. Perfeito. Bom, resumindo a história, quando a gente começou a fazer uma mudança grande no Degaze em 2007, eu era um dos que tinham que ir às unidades todas, porque o Degaze na época tinha acho que 25, 23 unidades, para ver o que estava de errado. Eu costumava levar uma câmera comigo para fotografar. E numa dessas visitas, eu tinha duas meninas sentadas no pátio que falaram assim, tio, tira uma foto da gente. E foi tão importante aquilo para elas que eu fiquei estranhei. Eu falei, mas por que isso tudo? Não, porque a gente não tem espelho. Aí, isso falou, né, no nosso encontro profissional, falou, cara, tem alguma coisa que tem que ser resolvida em relação a isso, porque se eu quero resgatar uma pessoa de uma situação momentânea da vida deles, que é a de quem estava lá internado, eu não posso tirar dela a sua principal arma, que é a sua identidade, que é a sua individualidade. Só para explicar também, o Degaze é onde são cumpridas medidas socioeducativas, de menores infratores, e lá dentro, por questão de segurança, não tem espelho. Por isso, essa necessidade de tirar essa foto que ela solicitou, né? As pessoas ainda chamam o Degaze de Funabem ou de Febem, que é onde ficam os menores infratores. Então, tem isso. Por questões de segurança, para evitar alguma briga entre eles, até, porque digamos que tem um espelho dentro do alojamento, até que um agente consiga entrar lá, algo pior pode acontecer, porque são adolescentes, né, tem toda aquela coisa. Então, não tem. Então, o preço disso foi você acabar, a mesma rotina de trabalho, a mesma roupa, a mesma cor de pele, 90% da mesma cor de pele, os mesmos horários. Como é que eu sou eu? Eu começo a ser todo mundo ali. Aí você vai se diluindo naquela história toda. Aí veio essa história. Pô, então vamos fazer uma oficina de fotografia para eles. A busca da identidade, né? Exatamente. E você traz o garoto para dentro de uma oficina, aí você já ensina português, matemática. Mas você vai falar assim, ah, tem que fazer uma foto. Mas que tamanho tem essa foto? Né? A gente pode até perguntar depois os fotógrafos já aqui quais os tamanhos tipos. É para você explicar o que é isso, tanto por tanto. Então, vai dando cidadania e já vai ensinando as coisas básicas, né? E atraindo para poder se ver. Então, assim, todo dia tem. Tira uma foto nossa, Tia. Tira uma foto nossa. E aí, então, que você teve essa ideia de formar uma oficina, né, de TV, de audiovisual, vamos dizer assim, né? Sim, audiovisual. Porque não é só TV, tem curso de fotografia, né? E como que é essa rotina dessa oficina que é oferecida aos menores? A gente faz uma sensibilização, né? A gente vai, chega dentro da unidade e fala, olha só, a gente leva um slideshow lá, mostra para eles algumas coisas e fala, só, vamos começar isso. Quem quer? O problema é o contrário. É quem não quer. Aqui a gente começa a ter uma demanda muito grande. Você tem, basicamente, 20 alunos de manhã, 20 alunos à tarde. E, à medida que passam os três meses, já tem uma nova turma se formando. Então, na hora que você mostra a ideia, todo mundo quer. Nem que seja só para poder se ver como é que está, entendeu? A Priscila, que está aqui, né, Priscila Alves, ela participou da TV Degas. Como que foi essa experiência? Por que você teve o interesse de participar dessa oficina? Na verdade, eu conheci a TV, a Proud, eu também fui, eu passei para o sistema sócio-educativo também. E tive essa oportunidade de conhecer a TV Novo Degas, como os outros cursos que tem na unidade do CECAP. CECAP é um núcleo que tem dentro do Degas, lá na Uri do Governador. E, através disso, eu participei da oficina como os alunos, normalmente aprendi todas as informações sobre fotografia, sobre enquadramento, diafragma, e me despertou muito interesse nessa área. Então, eu busquei outros cursos fora da unidade, do CENAR, mais na área do audiovisual, e voltei para a TV já trabalhando, já como monitora, me deram essa oportunidade. E aí eu desenvolvi todo o meu conhecimento, já cheguei já somando, né, já tinha aprendido com o que eu te busquei. E, Priscila, o que mudou na sua vida participar dessa oficina? Porque eu acredito que durante o cumprimento da sua medida sócio-educativa dentro do Degas, você com outros jovens ali discutiam bastante sobre o futuro, né? Isso mudou a sua visão de futuro, participar dessa oficina? Totalmente. Foi uma... Na verdade, foi a hora que eu me identifiquei com o que eu queria fazer, realmente. Porque quando a gente sai, a gente fica perdido, não sabe o que você quer, o que você almeja. Às vezes eu não tenho conhecimento de outros lugares, de outras áreas, de lugares, cursos, oportunidades. E o que mais, assim, foi super interessante e mais importante para mim foi ter o contato com os meninos, depois de ter saído e estar como monitora, de estar trocando essa ideia com eles, passando essa mensagem positiva e mostrando para eles que, realmente, eu consegui e eles conseguem também, sabe? E muitos, como saíram e continuaram nessa construção de vida, de estudar, de melhoria, e muitos também se perderam, assim, sabe? Mas a mensagem foi passada, encontro muitos meninos na rua, assim, trabalhando, às vezes na rua também, e eles sempre lembram, ah, aquela menina lá na TV Novo Degas e tal. Ou seja, você cumpriu a sua medida e voltou para passar esse exemplo para quem ainda estava lá dentro, né? E hoje, aqui fora, você também trabalha com isso, né? Faz trabalhos de fotografia. Hoje em dia eu estou, sabe, eu estou meio com o coração aberto. Eu estou estudando fotografia ainda, cumpri o curso de fotografia, mas continuo trabalhando com isso como freelance, trabalho em fotografia de eventos, de aniversários. Recentemente, eu tive uma oportunidade de expor minhas fotos no sarau do escritório, que está tendo aqui na Lapa, e foi super legal, e é muita coisa. Estou estudando música também, sabe? Eu estou na arte. Acho que não tem nem palavra para descrever, assim, a sensação de que um projeto seu, né, Caon, a recuperação de uma jovem dessa, não só dela, né, de tantos que passaram pela TV Degas. É, é, eu vou, é, apoiado. Não é isso não, é, a gente, a gente costuma brincar assim, para quem não está internado, né, para quem não está passando por uma medida dessa, você faz uma oficina dessa, você está dando uma oportunidade. Para quem está lá dentro, você está dando a oportunidade. Pode não ter outra. Então, quando você vê o resultado dessa oportunidade aproveitada, você fala, cara, é isso mesmo, porque esse rosto, né, o Maurício, que é a mesma coisa, você fala assim, a gente não sabe se teriam morrido, se não tivesse, não nesse projeto, se não tivesse mudado de vida, se não tivesse resolvido pensar em outra coisa, poderia não estar com a gente aqui, como a gente tem vários amigos que não estão mais, entendeu, que não resolveram, que ainda tentaram alguma outra coisa. Então, quando você fala, você salva a vida. E hoje, e ela salvou quando ela voltou, não é eu, não, é a ideia, entendeu, é o conceito de que só existe porque existem eles, senão não tem nada. E até porque quem está no DGAS, 97% é tráfico de drogas, é isso? Como é que é essa estatística de dentro? Porque a visão da população é de que quem está lá dentro, a maioria foi de homicídio, né, e não é bem isso, né? É, a gente tem várias, o jovem que as pessoas lembram é aquele que está na mídia. Ah, o rapaz que arrastou o João Hélio, aquele anos atrás, o rapaz que esfaqueou o cara na lagoa, então, esse existe, mas quando você foca nisso, quando você determina um tipo de pessoa, você confunde o público. Por exemplo, eu tenho uma brincadeira que a gente faz lá, que é um saco de pano, com 100 bolinhas. A gente pega as bolinhas e fala assim, ó, dá uma bolinha vermelha para o cara, dá uma bolinha vermelha para o cara, dá uma bolinha vermelha para o cara. O que eu tenho nesse saco? Os caras bolinhas vermelhas. Não, são bolinhas azuis. As únicas três vermelhas eu te dei. Porque no último levantamento que a gente fez pelo Instituto de Segurança Pública, assassinato, homicídio, equivalente, né, porque o jovem não chama assim, homicídio, e atos de violência, estava com 2,8% dos jovens de lá de dentro. Então, você fala, até que ponto você realmente desconhece? Maurício, chegou a sua vez de contar a sua experiência dentro da TV Begaze. O que você fez na TV? Qual foi a área que você mais atua? A área que eu mais atuei foi na parte de filmagem. Eu sempre preferi ficar por detrás das câmeras, mas até mesmo fazendo entrevista e tudo mais, eu sempre fui a favor também. Participei porque era um projeto que estava me ajudando, me beneficiando e me ajuda até hoje. Hoje em dia eu sou o que sou, graças ao projeto e a minha força de vontade também. Como é que está sendo a sua vida aqui fora? Você está na área ou está querendo entrar nessa área de comunicação? Na verdade, é uma ótima área. Eu sempre tive o sonho de entrar na área de comunicação, mas conforme eu saí, eu terminei o projeto, fui seguindo outros caminhos e hoje em dia eu estou numa parte de edificação, mas a área de audiovisual sempre é uma boa ideia. Mas é importante destacar que é o caminho do bem, né? Com certeza. Com dignidade, caminho correto, que é o foco do projeto, né? Levar estes jovens para o bom caminho. E, Calma, a gente tem aqui na TV Alerje um convênio com a TV Degase que a gente exibe a produção deles, né? Aqui na TV Alerje. Vamos assistir um pouquinho de uma das produções? Olá, pessoal. Bem-vindos ao TV Degase. Por quê? Você não sabe o que é TV Degase? O curso é bom porque conhecemos pessoas diferentes, pessoas que nunca pensamos em conhecer. E tudo isso que estamos aprendendo pode ser para o nosso futuro mais tarde. Gostaram do nosso vídeo? Então curte, compartilhe e comenta, porque semana que vem tem mais. Valeu, galera. Fica com Deus. E aí, Maurício, deu saudade? Deu, deu. Confesso que deu. Vi ali, puxo um pouco na memória a respeito do que passou, das viagens que eu fiz junto com a TV também, que foi muito boa. Ah, vocês viajaram também? Sim, sim. A gente foi a Brasília. A gente foi convidado a Brasília para cobrir um evento da Ande de comunicação. Pô, foi uma maluquice. Vocês pegaram o avião pela primeira vez. Convidado, pagaram tudo. Pagaram o avião, pagaram o hotel. Foi o primeiro reconhecimento, assim, na TV Degase de uma entidade de imprensa. A gente falou, poxa, sabe onde é que a gente está? Esse trechinho, na verdade, que a gente assistiu é uma das exibições, um dos projetos que a gente está exibindo aqui na TV Alerj. A ideia é essa, né, Caon? É divulgar cada vez mais o trabalho desses menores. É, além desse caráter principal, que é quando vocês botam o nosso vídeo, vocês fazem outras pessoas olharem para um outro tipo de jovem que está lá dentro, existe uma coisa muito importante quando você fala que quer resgatar esse garoto. Porque você fala assim, é o quê? É para castigar, jogar, lá, esquece? Ou você quer que esse garoto seja resgatado? Uma das coisas principais é família. E muitas famílias não têm dinheiro para acompanhar as visitas todas. Então, é pela TV Alerj que a mãe está conseguindo ver o filho agora. Porque ele pode estar de boné, óculos, escondendo o seu rosto. Mas a família sabe na hora. Pode nem abrir a boca. Então, a mãe consegue ver o filho de um jeito que ela não poderia, se não fossem vocês. Que bom, né? A gente vai continuar essa conversa, né? No próximo bloco a gente vai falar da TV da FIA, né? Que é um outro projeto também que é bem parecidinho aí com a TV de Gaza. E você que está aí nos assistindo, não sai daí não. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí